Olá pra você que está ligado na nossa programação local, hoje nós viemos aqui ao Centro de Prevenção e Diagnóstico de Câncer, que é um braço do Hospital do Amor aqui no município de Vilhena, acompanhar como que é o procedimento e mostrar pra você como que é rápido e como que é prático. Nós estamos na primeira etapa que é o credenciamento. Eu vou conversar com a Daiane. Daiane, pra você fazer aqui, dar entrada no seu procedimento, que são quatro modalidades, como que é feito aqui, o que precisa trazer? Bom, é muito simples. É só você trazer uma cópia do seu RG, do seu CPF, de um comprovante de residência e do cartão SUS. E aí, rapidinho, passa pela recepção e já é atendido tudo no mesmo dia. Faz tudo de um dia, num dia só. E é um procedimento aqui bem rápido. Bem rapidinho, a gente já fez o seu, só falta você assinar e a doutora já está até te esperando. Então, nós vamos fazer agora é assinar. Assinou aqui, já vai para o próximo passo. Hoje, nós vamos mostrar como que é feito aqui a prevenção do câncer bucal. Certinho, vamos lá. Pois é, gente. Agora vamos aqui, o próximo passo, né, doutora Brenda. Obrigado por nos receber. Eu que agradeço. E aí, ela vai explicar para a gente o passo a passo de como que funciona. Esse que nós vamos fazer é o câncer bucal, né? A gente vai fazer esse diagnóstico. Isso, a prevenção do câncer de boca. E o câncer de boca. O que é importante a gente ressaltar sobre esse procedimento, doutora? É um procedimento onde eu vou fazer uma avaliação. Primeiro, eu vou te conhecer, fazer algumas perguntas, te entrevistar, saber os seus hábitos, seu vício. Se você tem alguma comorbidade, faz uso de alguma medicação, porque isso são informações importantes que eu preciso conhecer e saber, aprofundar. Nós terminamos ali a parte de anamnésia e agora nós vamos para a parte final, que é a avaliação clínica. Não é isso mesmo, doutora? Isso mesmo, agora eu vou fazer uma avaliação clínica. Com licença, pode virar para mim, por favor? Isso. Nessa parte da avaliação clínica é onde eu vou olhar todas as estruturas da boca. Lábio, bochecha, se está tudo dentro da normalidade, se tem alguma alteração ou suspeitas. Está tudo saudável, está tudo dentro da normalidade. Como você está saudável e tem fator de alto risco, todo ano eu vou ter que fazer essa avaliação em você de prevenção de boca. Todo ano. Todo ano. Então, posso ficar tranquilo em relação... Pode ficar tranquilo, sim. Em relação a isso. Isso, está tudo saudável, tudo normal, porém faz a prevenção todo ano, principalmente quem tem fator de alto risco. Quem deixou de fumar, quem fuma ainda, quem bebe bebida alcoólica, mesmo que é socialmente, mesmo que, às vezes, ah, eu tomo bebida alcoólica apenas em datas comemorativas. Isso também é critério e fator de alto risco para ter um tipo de câncer na boca, mas não vamos esperar para que tenha algum sinal ou sintoma. Tenha o critério, pode fazer a avaliação de prevenção. Quais são os sintomas de câncer de boca e quais são os tipos de câncer de boca? Câncer de boca, existe o câncer na língua, embaixo da língua, na garganta, bochecha, no lado, toda a estrutura. Ele não é um câncer único. Tem variedades e ele começa com uma ferida que ela não cicatriza. Muitas vezes essa ferida pode ter sangramento, não necessariamente tem dor, tá bom? Mas, às vezes, pode ter a dor também. E no lábio, é mais questão do sol, exposição solar. Então, um ressecamento que fica ali, faz uma crostinha no lábio, não sara aquela crostinha, aquela ferida. Então, pensando em câncer, câncer é uma ferida que ela não cicatriza e precisa de avaliação. Obrigado, doutora. Fiz aqui, foi muito prático, muito rápido. Acho que não gastei nem 10 minutos entre passar ali pela triagem e chegar aqui e fazer o procedimento. Então, fico convite a toda a população de Vilhena a vir aqui. Além desse procedimento, além desse diagnóstico, tem outros também que vocês fazem aqui, né? Sim, aqui faz o Papa Nicolau e a mamografia também. Então, convite estendido aí a toda a população. Com a imagem Murilo Fernandes e Joel Jonas para o jornalismo da TV Norte, Vilhena.